E aqui também eu representei para vocês o teste Q. O que é o teste Q? O teste Q, quando nós estamos fazendo uma análise e de repente apareceu um valor lá que distanciou um pouquinho. Então, eu tenho uma amostra e eu repeti essa amostra, eu realizei esse experimento, essa análise, por exemplo, cinco vezes. Então, aqui a gente tem uma situação. Nós analisamos cinco vezes uma mesma amostra e aqui estão os resultados. O valor maior encontrado é 12,67. Será que eu descarto esse valor ou será que eu posso considerar esse valor como válido? Será que teve um erro aí na hora de fazer essa análise ou foi só uma dispersão aceitável? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei uma linha reta aqui e coloquei esses valores em ordem. Então, aqui estão os cinco valores que eu obtive para uma mesma amostra. Então, veja, eu não estou comparando método aqui. Eu não estou comparando precisão. Eu estou comparando um resultado que apareceu, que se diferenciou um pouquinho. Então, vejam, esses quatro resultados, eles estão relativamente próximos. De repente, apareceu um diferente. Será que esse que está mais disperso, mais distante, ele pode fazer parte? Ele é correto? Ele pode fazer parte desse conjunto de dados? Ok? Então, é isso que nós vamos verificar a partir desse teste. O que a gente observa aqui? Eu coloquei todos esses valores em ordem crescente e aí nós vamos verificar a variação, né? A distância entre esse valor duvidoso, que se dispersou mais, e o valor mais alto do conjunto de dados. Então, existe uma variação de 0,11. E agora nós vamos verificar a diferença, o intervalo entre esse último, esse valor aí, que se dispersou, e o menor valor do conjunto de dados. Então, nós temos as duas diferenças, né? A diferença entre esse valor, o valor mais alto do conjunto de dados, e o valor mais baixo. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a variação, né? Que nós chamamos a diferença aqui menor, pelo intervalo, que é a diferença maior. Só isso, tá? Nós vamos fazer essa divisão e nós temos o valor do Q, né? Então, esse Q, ele foi calculado. A tabela Q, pessoal, ela é bem curtinha, eu não coloquei aí para vocês no material, mas vocês podem... Essa aqui que está no slide, tá? Ela é bem tranquila de estar verificando. E aí, o que nós vamos ver aqui, né? Nós temos cinco observações, tá? Aqui a gente não subtrai, é o número de observações realmente, não é o número de grau de liberdade, tá? Então, para cinco observações e um intervalo de confiança de 90%, nós vamos ter aqui um valor de 0,64, tá? Esse valor, na realidade, né, o Q calculado, que é de 0,55, é menor que o T tabelado. Então, significa o quê? Que esse valor de 12,67, ele deve sim ser mantido, ele deve fazer parte do meu conjunto de dados. Eu não vou descartar esse valor, ok? Então, o que eu queria que vocês entendessem um pouquinho em relação a essas ferramentas que nós mostramos aqui para vocês, tá bom? O teste T, né, a tabela T, que é o teste de student, ela é muito utilizada quando nós queremos comparar métodos, né, em relação à exatidão deles. Eu quero verificar se esses métodos me dão, realmente, resultados próximos ao resultado verdadeiro. Então, eu posso, como que eu posso trabalhar isso? Eu posso comprar o material certificado, tá legal? E aí eu comparo, né, se o método que eu desenvolvi realmente, né, é aceitável dentro desse resultado que veio na certificação. Então, como eu posso ter métodos analíticos diferentes, então eu tenho um método tradicional e fazer um novo. E eu quero verificar se esses dois métodos são compatíveis. Posso usar o teste T. Como também posso usar o teste T para comparar métodos também, mas quando eu comparo medidas individuais. Ou seja, eu tenho amostras diferentes, analiso uma por um método, outra pelo outro. E aí eu posso comparar se esses métodos também são equivalentes. Então, ou seja, né, a grosso modo, nós estamos comparando métodos em relação à exatidão desses métodos, ok? Agora, quando nós aplicamos o teste F, o teste F, ele é uma comparação do desvio padrão. Então, nós estamos verificando a precisão e a exatidão desses métodos. Então, essa questão de você aplicar o teste T para verificar a exatidão e o teste F para verificar a precisão, isso vai ser imprescindível em qualquer análise. É importante que você tenha esses dois parâmetros estatísticos, né? Essas duas ferramentas estatísticas ali calculadas para que você possa validar esse método. Além disso, pessoal, o método Q, ele já é um pouquinho diferente que já entra numa outra situação, tá bom? Então, por exemplo, né, nesse conjunto de dados que eu tenho aqui, eu analisei uma amostra e eu obtive, eu analisei a mesma amostra cinco vezes e eu obtive esses cinco resultados. Como que eu deveria entregar esse resultado? Como que eu deveria apresentar esse resultado, né? Vamos supor que é um laboratório e eu tenho que entregar essa resposta. Eu iria tirar a média desses valores e calcular o desvio padrão. E aí, eu ia representar esse resultado dessa forma, eu poderia calcular o intervalo de confiança. Mas a minha dúvida é o seguinte, eu tenho 12,47, 12,48, 12,53, 5,6, de repente apareceu um 12,67. E aí, esse valor se fala, opa, esse valor está um pouquinho diferente dos outros. Será que eu errei? Será que eu, como analista, comitive algum equívoco, né? Será que tem algum problema nessa medida? Você poderia até ter feito, né, descartado e fazer novamente. Mas, para você realmente verificar se existe um erro, ok? Nós aplicamos o teste Q. Então, o teste Q, ele vai verificar se esse dado que se dispersou, ele realmente é um dado incorreto, que merece ser descartado, você repetir essa análise novamente, ou se você pode considerá-lo um conjunto de dados. Como o T calculado for menor que o tabelado, nós concluímos que esse valor, sim, é aceito, ok? Ele deve, sim, ser mantido. E aí, eu posso tirar uma média desses cinco valores, incluindo o 12,67. Eu não preciso repetir essa quinta análise aqui de novo para obter um outro valor, tá? É isso que, esse é o motivo que esse teste, ele é aplicado.